Alguns motoristas garantem, não misturam celular e volante. Eu não atento telefone no carro. É perigoso. Tira totalmente o foco da direção. Celular na volante, não. Mas uma olhadinha rápida no trânsito mostra que nem todos agem assim. E são comuns os flagrantes de desrespeito à lei. Eu sei que é errado, mas eu faço. Falar ao celular enquanto dirige é o quarto principal motivo de multa no país. A notificação custa R$ 85,13 e quatro pontos na carteira. Em Blumenau, de janeiro até o fim de setembro, foram mais de 4 mil notificações. Uma média de 17 multas emitidas por dia, tornando essa infração a mais cometida nas ruas da cidade. Estudos comprovam o quanto é perigoso dirigir, mandar mensagens e falar ao celular. Basta 5 segundos olhando para a tela do aparelho e já é tempo suficiente para ficar distraído. Por exemplo, se um carro estiver a 100 quilômetros por hora, o motorista irá percorrer 140 metros às cegas. De acordo com o levantamento do Instituto de Segurança de Trânsito, de cada 10 mil pessoas que dirigem falando ao celular, apenas uma é punida. Alguns motoristas reconhecem os perigos. São imprudentes e é perigoso, então podem ocasionar um acidente com a falta de atenção.